Bem, falar sobre Almeida Prado nesse momento é muito difícil para mim, porque trata-se de um dos momentos mais especiais que o Brasil ainda teve, o gênio da música, uma pessoa que conseguia compor com uma rapidez mozartiana, uma perfeição também, é uma pessoa que eu conheci quando eu fui o diretor da Orquestra de Campinas, em 2003, tive o primeiro contato pessoal com ele, tinha a oportunidade de igrejar várias ondas com Almeida, também convidei a filha dele, que tocou como solista, nos concertos, com orquestra, fizemos algumas séries juntos, quando eu fui curador de uma série na CPFL, de compositores vivos, dediquei um dos concertos ao Almeida, fiz uma entrevista, contratei vários músicos que tocaram música de cana dele, ele próprio tocou, as cartas celestes no piano, tive depois o prazer de regir a Sinfonia dos Orixás em Campinas, levei essa proposta para a USESP, em seguida fizemos também na USESP a Sinfonia dos Orixás como Sinfonia Grande, uma sinfonia muito bem feita, brasileira, completamente inspirada em temas brasileiros, enfim, tive também esse privilégio de ter contato com a música do Almeida. E mais recentemente, eu herdei um concerto, que inicialmente não era meu regê, mas foi a música de cinema, música sobre Paris, de um filme do início do século XX, sobre Paris, e ele fez uma trilha sonora nesse cinema, uma hora e vinte de música, foi incrível, que, como eu já disse, ele tinha uma facilidade em compor, acho que dois meses antes de acabar o prazo que ele tinha que entregar a partitura pronta, ele já levou lá no CDM, uma partitura perfeita, eu estudei na partitura manuscrita dele, praticamente uma edição, ele escrevia com uma clareza impressionante, com tudo muito organizado, com uma instrumentação muito bem feita e sem nenhuma nota errada, era realmente uma capacidade inacreditável e eu tive então esse privilégio de reger essa que foi uma das últimas obras dele. Uma tristeza muito grande porque eu fico imaginando quem é que vai substituir o homem da prazo. Um gênio como ele aparece poucas vezes na nossa história e falando sobre a parte mais pessoal, você conviver um homem extremamente dócil, extremamente carinhoso com as pessoas, ele gostava do ser humano, era realmente um exemplo, exemplo de profissional e exemplo de homem. Eu realmente faço uma homenagem, fico feliz que a USESP tenha feito uma homenagem ao Almeida lá em Frankfurt e espero que eu possa fazer outras contribuições para esse homem que foi tão importante para a gente. Pendo talvez gravar algum CD de obras de Almeida, enfim, no futuro aí talvez a gente consegue dignificar esse personagem que foi tão importante para nós.